Amém. Glória a Deus. Graças e paz, irmão. Pode-se assentar. Abra comigo a Palavra de Deus na primeira epístola de João, capítulo 5, de 1 a 5. Primeira carta, epístola, né, de João. Primeira João, 5, de 1 a 5. Nós vamos falar hoje sobre o seguinte tema, vencendo o pessimismo. E graças a Deus, desde o começo do culto, nós vemos que Deus tem se movido nesse sentido realmente, de promover no seu e no meu coração uma fé bíblica, uma fé genuína, uma confiança no Senhor, uma expectativa de dias melhores, uma esperança de que cada dia mais o Senhor há de se mover sobrenaturalmente sobre a nossa vida. Amém. Quando os irmãos estavam falando aqui, Deus trouxe uma palavra ao meu coração, ali na hora, né, o homem é limitado, mas a fé bíblica é ilimitada. Glória a Deus. E move o sobrenatural. Ou seja, move o coração de Deus, a mão de Deus, a ação de Deus na nossa história. E por isso que Satanás sabe do poder da fé, ele reconhece, ele sabe, e por isso ele o tempo todo tenta gerar no nosso coração a incredulidade, a negatividade e o tema da palavra nessa tarde, o pessimismo. O pessimismo. Mas nós vamos aprender como vencer o pessimismo. Glória a Deus. E aqui nós temos o versículo chave desta tarde. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. 1 João 5, de 1 a 5. A palavra de Deus diz, Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, está falando de Deus Pai, também ama o que dele é nascido, ou seja, Jesus Cristo. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Olha só, para ser filho de Deus, tem que guardar os mandamentos de Deus. Porque este é o amor de Deus. Dois pontos. Que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Na minha versão diz pesados, corrigido e fiel. Versículo 4, Porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fala comigo, porque todo aquele, bem forte, porque todo aquele, que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Querido, este versículo tem que ficar guardado, como se fosse tatuado no teu coração, cravado lá dentro. Toda vez que vier qualquer sentimento negativo, a vida estiver cinzenta, angústia, tentar perambular o seu coração, a sua alma, a sua vida, o seu sentimento, as suas emoções. Lembre-se desse versículo de 1 João 5, 4. E fale em voz alta, porque todo aquele que é nascido de Deus, esse vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele termina com essa pergunta, e é isso que nós vamos tentar responder aqui, combatendo, vencendo, no nome de Jesus, todo e qualquer pessimismo na sua vida, para a glória de Deus. Amém? Irmãos, o pessimismo é um complexo, né? É um sentimento, é uma atitude de vida ali, são emoções conturbadas, é um complexo predominante em nossa sociedade nos dias de hoje. É verdade ou não, irmãos? As pessoas têm mais tendência ao negativo, a vida cinzenta, a incredulidade, ao pessimismo ou à fé? Sem dúvida, o pessimismo. Não é verdade? Basta encostar do lado de alguém mundano, principalmente em dias difíceis, como aqueles que nós estamos vivendo, numa crise, uma dificuldade, se encostar pode ser o cara mais rico do mundo, pode ser o cara mais rico da cidade. Geralmente encostam em uma pessoa que não tem fé, que não tem a perspectiva divina, a perspectiva de Deus, a esperança de dias melhores, que a palavra de Deus nos dá. Geralmente a pessoa fala, ah, está difícil, essa crise está ruim, como é que estão as coisas lá em casa? Ih, rapaz, sim ou não, irmãos? Geralmente as pessoas têm essa tendência, é um complexo predominante em nossa sociedade, mas nós somos diferentes, amém? Nós temos a fé bíblica, a fé no Filho de Deus, a fé num Deus Pai, um Deus Criador dos céus e da terra, que cuida de nós, nós temos a nossa fé firme, fundamentada na palavra de Deus, e por isso, em nome de Jesus, nós não podemos deixar que o pessimismo nos embarace, nos engorde, nos engula, nos envolva, nós não podemos permitir isso, devemos nos libertar, em nome de Jesus. Uma atitude pessimista, fatalista, de derrota, derrotista, é totalmente contrária à fé e à confiança que caracteriza aqueles que vivem o reino de Deus, amém? Tendência pessimista, uma atitude fatalista, o que é uma atitude fatalista? Aquela atitude que acha que as coisas vão ser ruins e cada vez vão se tornar piores e nada do que eu venho a fazer vai modificar a ruindade, a tragédia, o colapso, a crise, e isso é que é fatalismo, é achar que o mundo já está fechado, que as coisas já estão definidas, que nada do que eu venho a fazer ou deixar de fazer vai mudar e todo fatalista, ele é pessimista, todo fatalista tem uma tendência de derrotado e nós não podemos permitir que isso permaneça na nossa vida, amém? Porque nós temos a fé na palavra de Deus, no Filho de Deus, no poder do Espírito Santo e no Deus que é o nosso Pai, amém? Querido, quando você estiver vivendo qualquer momento difícil da sua vida, irmão, declare essa palavra que nós ensinamos nesta tarde, neste lugar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você pode tornar mais pessoal ainda, a minha fé me dá vitória sobretudo em qualquer dificuldade em nome de Jesus, amém? Então vamos entender melhor, vamos mergulhar mais nesse assunto para que a gente possa entender o que é o pessimismo, como eu já falei, é uma propensão, é uma tendência na vida da pessoa de ver as coisas no seu aspecto mais desfavorável, vou repetir, é uma propensão, uma tendência de ver as coisas da vida, da sua própria vida, da família, em todos os aspectos, dentro de um aspecto menos, o mais desfavorável, menos positivo, mais negativo, é uma atitude pessoal com relação a vida, você precisa entender que é uma lente nebulosa, é como se você estivesse usando um óculos sujo de terra, um óculos com uma lente desfocada, uma lente obscura, e aí tudo aquilo que você enxerga acerca da vida vai estar cinzento, nebuloso, sem a perspectiva real, da realidade, tudo fica ruim, tudo fica desfavorável, negativo, é uma atitude pessoal com relação a vida que considera que o mal supera o bem inevitavelmente, olha só como é uma coisa maligna, demoníaca, é um grande engano de satanás, é satanás tentando produzir a incredulidade no seu coração, a dúvida, a queixa, a murmuração, a reclamação, nós vamos ver, as manifestações mais comuns do pessimismo é isso, é considerar que o mal supera o bem inevitavelmente, querido, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, que a palavra de Deus revela que o bem no final de todas as coisas vai triunfar sobre o mal para a glória de Deus, amém? Levante as suas mãos para os céus comigo e fala assim, graças a Deus, que em Cristo Jesus o bem triunfará sobre todo o mal, glória a Deus, você vai ver, amado, desde o começo da Bíblia até o final, no final ali de Apocalipse, você vai ver que o bem vai triunfar sobre o mal, mas o diabo quer que você acredite que as coisas erradas vão triunfar sobre a tua vida, que o mal não tem o que fazer, vai superar o bem inevitavelmente, é isso que o diabo tenta gerar no seu coração, é como usar uma lente, um óculos nebuloso, sujo, desfocado, onde tudo aquilo que você vai enxergar com relação a vida, vai estar terrível, porque você está usando a lente errada, o óculos errado, o olhar está equivocado, a perspectiva da vida está errada, e é isso que se chama pessimismo, é uma propensão a crer nas mentiras de Satanás, ao invés de crer na palavra de Deus, amém? o cara começa a ser lesado e enganado pelo inimigo, são pequenos sofismas, mentiras com aparência de verdade, só que de verdade não tem nada, pelo contrário, são grandes mentiras de Satanás, que vão permeando o teu coração, a tua mente, a tua vida, e vão gerando em você essa vida cinzenta, esse aspecto pessimista, essa incredulidade, e esse fatalismo, esse sentimento de derrota com relação a vida, é uma propensão a crer nas mentiras de Satanás, ao invés de crer na verdade de Deus, na palavra de Deus, a pessoa crê que o bem durará muito pouco na sua vida, olha só como é uma pessoa pessimista, vê se você não está vivendo assim, irmão, que essa palavra é para nós, é para a nossa vida, amém? Para você sair daqui liberto no nome de Jesus, para você sair daqui curado, tem muita gente que crê assim que o bem vai durar muito pouco na vida dela, às vezes porque teve uma infância difícil, teve relacionamentos complicados na sua vida, foi muito ferido, muito machucado, sofreu traumas terríveis, créditos de injustiça, situações que machucaram arrebentado ela, ela acha que tudo, o bem durará muito pouco, e ainda tem gente que acredita que possui má sorte, irmão, não existe sorte para crente, amém? nós não cremos em sorte, nós cremos na bênção e no propósito de Deus para a nossa vida, nós cremos que temos, que servimos a um Deus que governa sobre tudo e sobre todos, e que controla todas as coisas, e aqueles que são filhos de Deus serão abençoados em nome de Jesus, então creia nisso, irmão, não creia como o diabo quer que você pense que o bem durará muito pouco, e que você tem má sorte, ou que nada vai dar certo na sua vida, isso é um grande engodo, é uma grande mentira de Satanás, então é isso mais ou menos o que é o pessimismo, para que você entenda de maneira mais clara o que é o pessimismo, agora nós vamos ver quais são as manifestações mais comuns do pessimismo, quais são as manifestações mais comuns do pessimismo, e avalia a tua vida, não o irmãozinho que está do lado, não o seu parente que está em casa, avalia a sua vida, o seu coração, se você não tem vivido, essa vida se isenta, se você não tem deixado Satanás engodar, enganar você, através do pessimismo, primeira, primeira grande manifestação mais comum do pessimismo, é ter uma desilusão com a vida, uma pessoa frustrada com a vida, uma pessoa desiludida, desilusão com a vida, ela acha que porque coisas aconteceram erradas na sua vida, nada vai dar certo, tudo vai dar errado, a vida não tem significado, e a vida não tem valor, é isso que o diabo quer colocar dentro da sua alma e dentro do seu coração, outra característica, ou manifestação muito comum do pessimismo, são as queixas de tudo e de todos, uma pessoa que o tempo todo queixa de tudo e de todo, reclama de tudo, nada está bom para ela, tudo está mal, às vezes é casada com um marido maravilhoso, mas para ela o marido não presta, ou é casada com uma esposa preciosa, mas para ele a esposa não vale nada, os filhos são uma bênção estudiosa, tremendo, mas como a vida dela, o foco está errado, a lente está errada, o filho não presta, a filha não sei o que, e nada presta, vive reclamando, vive se queixando de tudo e de todos, a casa não está boa, o trabalho está ruim, a família não presta por causa disso, pessimismo, queixas de tudo e de todos, olha outra marca, outra manifestação muito comum do pessimista, ele desconfia de todos, porque ele não confia nem em Deus, nem em si mesmo, automaticamente isso vai repercutir, vai ecoar nos seus relacionamentos, desconfia de tudo e de todos, ninguém presta, ninguém é digno da sua confiança, porque ele mesmo é incrédulo e não confia em Deus, e muito menos confia em si mesmo, porque é frustrado com a vida, é desiludido com a vida, queixa de tudo e queixa de todos e desconfia de todos, geralmente essa pessoa tem um espírito de coitadinho, ele tem dó de si mesmo, é um aspirador de pó, gruda em alguém e suga ao máximo aquela pessoa, ele não se doa, ele não serve, ele só quer ser servido, é uma pessoa egocêntrica, sempre se faz de coitadinho para ver se alguém se aproxima do lado dele e faz um carinho, irmão, se você tem espírito de coitadinho, que é o que se conhece como complexo de inferioridade, isso é uma anomalia de alma, é algo errado, amém? Você tem que ser liberto e curado no nome de Jesus, parar com esse negócio, ficar espírito de coitadinho, dó de si mesmo, desconfiança dos outros, suspeita de uma conspiração mal intencionada por detrás de toda coisa, uma pessoa que sempre acha que estão tramando contra ela, que alguém vai armar alguma coisa, que alguém quer destruir a vida dela, tem síndrome de perseguição, tem suspeita de conspiração do mal, ela acha que o universo está conspirando contra ela, vocês estão entendendo, irmãos? É o pessimista, é aquela pessoa que vê a vida cinzenta e automaticamente por ter essas atitudes, essas posturas e deixar com que essa postura permeie toda a sua alma, toda a sua vida, ela acaba desenvolvendo tristeza profunda, sentimento de derrota, como eu já falei, angústia contínua de alma, cíclica, continuamente, emoções sombrias, uma vida cinzenta. e às vezes o diabo se aproveita tanto dessas pessoas, que às vezes coloca até um desejo de tirar a própria vida, porque tem uma tendência pessimista. Querido, mas eu estou aqui nessa tarde em nome de Jesus, para declarar a vitória de Deus sobre a tua vida, amém? Esta é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Nós que temos Jesus, nós que temos o Espírito Santo, nós servimos a um Deus que é pessoal, que cuida de nós, nós que mergulhamos na Bíblia continuamente, não podemos viver dessa maneira. Eu vou repetir, como eu já falei lá em cima, essa atitude pessimista, fatalista, derrotista, é totalmente contrária à fé e à confiança que caracteriza aqueles que vivem no reino de Deus. Amém? que você vive no reino de Deus? Você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar? Para que todas as outras coisas vos sejam acrescentadas? Nós precisamos entender isso, quais são as consequências ou males provocados pelo pessimismo? Você precisa entender que o pessimismo é um estado de ânimo contagioso, como se fosse uma doença, uma praga, vai passando de pessoa para pessoa, sim ou não? Encosta do lado de uma pessoa carregada, negativa e se deixe influenciar por ela para te ver. Quando você vê, a vida está cinzenta para você também, está negativa, nada presta, tudo vai dar errado, você está ouvindo o tempo todo isso, você está recebendo um polo negativo na tua vida, você que deveria ter um polo positivo. Amém? Eu não estou falando de poder da mente, eu estou falando de fé. A fé tem que nos dar uma atitude positiva com relação à vida, com relação a tudo, uma perspectiva de vitória, de triunfo, não por causa da nossa força, do nosso talento, da nossa mão forte, por causa da nossa destreza, por causa da nossa boniteza, não, boniteza, não, não, irmão, não é isso que faz a diferença na nossa vida. Amém? Esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. O que que faz a diferença na sua vida, irmão? É a sua fé. É uma mentalidade, o pessimismo, é uma mentalidade negativa que só destrói a pessoa. Como eu falei, é um estado de ânimo contagioso que se caracteriza pela ideia fixa de que toda situação é irremediável, não vai mudar, não tem remédio. É isso que o diabo quer que você acredite, que não tem solução para você, que nada vai dar certo, porque ele quer gerar incredulidade, dúvida e sentimento de derrota no seu coração. mas amados, essa mentalidade negativa só destrói, não traz nada de construtivo para a tua vida pessoal e muito menos para a vida coletiva. Imagina um homem negativo dentro do lar. Imagina um homem pessimista à frente da sua família, que tragédia. Imagina uma mulher que deveria ser coluna no seu lar, ter uma boca abençoadora, como diz a Bíblia, a mulher sabe edifica o seu lar, mas a tola com sua boca a destrói. E o homem deveria ser o sacerdote, aquele que ministra sobre o seu lar, sobre a sua família, quando a mulher está fragilizada, levanta ela, constrói, dá uma palavra de fé, ministra o seu coração. Imagina um homem pessimista, carregado de negatividade, sentimento de derrota, fracasso, irmãos, é uma tragédia isso, amém? Você vai ver filhos totalmente inseguros, uma esposa totalmente assolada, insegura, tendo que se virar nos 30, porque infelizmente essa atitude de pessimismo tem permeado o lar. Então entenda isso, é uma mentalidade negativa que só destrói, não traz nada de construtivo, não edifica, nem a vida pessoal, muito menos a família e a sociedade, o coletivo. O pessimista projeta o seu próprio espírito sobre tudo que vê e sobre todas as situações. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, Provérbios 15 e 13, Provérbios 15 e 13, presta atenção nesses dois versículos que eu vou falar, Provérbios 15 e 13, Provérbios 15 e 13, a palavra de Deus diz, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Você quer continuar assim? Abatido, caído, prostrado, ferido, derrotado? Ou você quer ter até um tratamento de beleza facial na sua vida, no seu rosto? Olha aí, olha esse segredo da Bíblia, o coração alegre aformoseia o rosto. Às vezes você está gastando uma dinheirada em produtos de beleza, não que não se possa ter isso ou comprar, não, mas tem o espírito negativo, abatido, a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Tem outro versículo que diz, um coração alegre constitui-se um bom remédio, mas o espírito triste faz secar os ossos. Olha só, afeta a saúde, faz secar os ossos, atrai doenças sobre a tua vida. Então você vai continuar com esse espírito pessimista? Está amarrado em nome de Jesus. Amém? Mas esta é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Olha esse segundo versículo, Jó, capítulo 3, versículo 25. Jó, 3, 25. Jó, é ali bem no meio da Bíblia, ali pertinho dos Salmos. Jó, 3, 25. Olha o que sai da boca de Jó. Olha essa palavra, presta atenção. Porque aquilo que temia me sobreveio e o que receava me aconteceu. Querido, se você continuar com o sentimento de derrota, o quê que vai acontecer na tua vida? Você vai ser um derrotado. Sim ou não? Lá em Provérbios, Salomão também diz, assim como é a alma do homem, assim é o próprio homem, assim como está o teu coração, o teu espírito, os teus sentimentos, como está o teu interior, em outras palavras, o teu interior vai definir quem você é. porque aquilo que temia me sobreveio e o que receava me aconteceu. Você continuar com essa tendência negativa, vida cinzenta, pessimismo, sentimento de derrota, querido, é tudo que o diabo quer, porque ele veio para roubar, matar e destruir, e enquanto ele não roubar, matar e destruir a tua vida, os teus sonhos, teus projetos, ele não vai ter, não vai estar satisfeito sobre a tua vida. E o pessimismo é isso, ele não tem uma causa exterior apenas, mas é um problema interior na vida das pessoas, é um problema de coração, é falta de fé, é incredulidade, amém? tem suas raízes, preste atenção gente, no egocentrismo, o pessimismo alimenta o ego, o eu, a tua natureza pecaminosa, tem suas raízes no egocentrismo, tudo o que se vê é através de si mesmo, é querer que o mundo gire ao redor de você mesmo. Vocês estão entendendo gente? é o antropocentrismo, é colocar o homem no centro, a tua própria vida no centro, porque tudo o que se vê é através de si mesmo e tirar Deus do trono, tirar Deus do centro e colocar o seu ego, o seu eu, a sua natureza pecaminosa, porque tudo o que se vê é através de si mesmo, amém? Aprenda uma coisa querido, você não pode ver o mundo dentro de si mesmo, você tem que ver o mundo com as lentes celestiais da palavra de Deus, você quer ter o óculos certo, a visão certa, a perspectiva certa, e é assim que se fala também, que é sabedoria divina, sabedoria divina é ver o mundo na perspectiva de Deus, quando você vê o mundo na perspectiva de Deus, irmão, o mundo é diferente, é diferenciado, é cheio de fé, é cheio de esperança, é abençoado, amém? Como posso vencer biblicamente o pessimismo? Querido, a resposta cristã não é o otimismo como muitos pensam, porque o otimismo é uma forma humana de ver as coisas, mas é a fé e a confiança em Deus, amém? É mais do que o otimismo, porque o otimismo é limitado, ele é humano, tem que ficar o tempo todo bombeando o otimismo, através de palestras motivacionais e tal, tudo tem que estar bem na vida, o ambiente tem que estar saudável, mas querido, quem tem fé não depende do ambiente, amém? Pode estar uma guerra travada lá fora, o coração dele está cheio de Deus, e onde há Deus há paz, onde há Deus há esperança, onde há Deus há fé, onde há Deus há vitória, então presta atenção, a resposta cristã não é o otimismo, o otimismo é uma forma humana de ver as coisas, mas sim a fé e a confiança em Deus, fé é o realismo da vida, das coisas, do ponto de vista de Deus, é enxergar o mundo, as coisas, do ponto de vista de Deus, é olhar as coisas como são realmente, e não como aparentam ser, esse é o nosso problema, às vezes a gente acha que determinada coisa vai acontecer, como por exemplo o ciúme, ah, eu acho que a pessoa vai me trair, e às vezes a pessoa não está traindo, é uma pessoa boa, não está fazendo nada de mal, mas na tua cabeça rebotou que o outro, eu não estou dizendo que não exista isso, ou que não possa acontecer essa tragédia, infelizmente, é muito comum nos dias de hoje, mas se você ficar o tempo todo pilhado com isso, com essa tendência pessimista, lembre-se do que diz Jó, aquilo que eu temo me sobreveio, o que receava me aconteceu, é isso que você quer para a tua vida, irmão? Está amarrado o nome de Jesus, sim ou não? então coloca a fé, é olhar as coisas como são realmente, e não como aparentam ser hebreus, 11.1 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vem, é a prova, tem fundamento, qual é o fundamento da fé? É a palavra de Deus, é o caráter do próprio Deus, como diz Paulo, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, até quando as coisas estiverem difíceis, estiver na luta, estiver na tribulação, irmão, a nossa fé tem que ir crescendo no Senhor, amém? Uma vez eu li num livro, achei tremendo, guardei no coração, nunca mais vou esquecer, o escritor do livro diz, faça do seu deserto como fez João Batista, um púlpito para Deus, Deus vai ser glorificado até no meu deserto, amém? O deserto, que é aquele lugar de batalhas, de dificuldade, de crise, de problema, irmão, o deserto não é o seu lugar, o deserto é para você aprender grandes lições com Deus, vai haver luta, vai, vai ter batalha, vai, mas faça como João Batista, faça do seu deserto, do seu deserto, um púlpito para Deus, um lugar onde Deus vai ser glorificado na tua vida, amém? E a gente fica muito feliz quando vê essa montoeira de, né, esse monte, vários aqui, testemunhos tremendos do que Deus está fazendo na vida das pessoas, aí talvez você pense de forma negativa, Deus só está fazendo com o outro, irmão, Deus pode fazer na tua vida o mesmo e até coisas maiores, se creres, verás a glória de Deus, Paulo continua dizendo, não atentando nós nas coisas que se veem, quer dizer, não fica apenas crendo naquilo que você está vendo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, as lutas, os problemas, as dificuldades, é temporal, é apenas um momento, você vai triunfar, você vai vencer, amém? Mas aquelas coisas que não se veem, diz Paulo, em 2 Coríntios 4, 17 e 18, é que são eternas, é Deus produzindo em você eterno peso de glória, esta é a vitória que vence o mundo, o quê? a nossa fé, fala comigo de novo, essa é a vitória que vence o mundo, a minha fé, então você como cristão pode se firmar nessa base sólida e declarar no nome de Jesus, fica de pé meu irmão, minha irmã, declare com fé, com o coração cheio de Deus, fala assim comigo, fecha os seus olhinhos, coloca a mão no seu coração e declara depois de minhas seguintes palavras, aprendendo sobre o que é fé, o que você deve crer no momento difícil, no momento de luta, diante do Senhor, fala comigo, eu creio que Cristo tem poder para salvar-me do pecado, o pecado é essencialmente, egoísmo, egocentrismo, para ser salvo do pessimismo, devo ser salvo do egocentrismo, liberto de mim mesmo, conforme a palavra de Deus, creio que Cristo reina, Ele é soberano, sobre tudo que existe, é criador, sustentador, e consumador da vida, tudo está, sob o seu controle, e sobre o seu domínio, creio que Deus me ama, e ama todos os homens, aquele que sabe, que Deus o ama, não pode, ser pessimista, o amor de Deus, é positivo, dinâmico, o amor de Deus, lança fora, todo medo, creio no poder, da ressurreição, de Cristo, e em seu triunfo definitivo, sua vitória, é a minha vitória, o caminho do justo, é cada vez melhor, creio que Deus, tem um plano, e propósito, para a minha vida, que Ele intervém, ativamente, em todas as coisas, para o meu bem, Deus tem o poder, de mudar todas as coisas, toda situação, pode ser mudada, transformada, e restaurada, pelo meu Deus, nenhuma situação, é estática, ou irremediável, até que assim, determine, o meu Senhor, em Cristo, sou mais do que vencedor, e esta é a vitória, que vence o mundo, a nossa fé, em Cristo Jesus, amém meu irmão, pode se assentar, só os últimos conselhos, práticos para a sua vida, rapidamente, dois minutinhos, primeiro, arrependa-se dos seus pecados, se você tem vivido, uma vida, pessimista, diante do Senhor, reconheça, que o pessimismo, desonra, desonra Deus, desonra Deus, e é pecado, coloca isso, no seu coração, o pessimismo, desonra Deus, e é pecado, segundo lugar, negue-se a si mesmo, como diz a palavra de Deus, renuncie ao egocentrismo, que é essa tendência, de achar que o mundo, gira ao meu redor, e que tudo é visto, conforme eu acho, que tem que ser, não, confesse tudo isso, como pecado, com todo o teu coração, coloque a sua vida, debaixo do Senhor e o de Jesus, amém, e confie, que Ele governa, sobre tudo e sobre todos, quarta verdade, disciplina a sua mente, e transforme a sua mente, pela palavra de Deus, coloque diante de Deus, todas as suas preocupações, porque a Bíblia diz, que Deus tem cuidado, de nós, resista com toda a firmeza, todo e qualquer espírito, de medo, de angústia, de desânimo, de derrota, de depressão, sai no nome de Jesus, amém, é assim que você tem que ter, uma atitude proativa, uma resistência, conta todo o mal, que tente assolar o seu coração, e dê sempre graças a Deus, por tudo, proclamando a verdade de Deus, com fé e alegria, no seu coração, e aí você vai ver, o que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão, fica de pé, vamos terminar orando, diante de Deus, que Deus abençoe a sua vida, espero que essa palavra, tenha sido bênção, para o seu coração, amém, amanhã à noite, nós vamos estar ministrando, essa mesma palavra, convide pessoas, traga amigos, traga parentes, vizinhos, para que receba essa palavra, abençoadora, em nome de Jesus, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, e depois da oração, nós vamos estar orando, pelas pessoas aqui na frente, os pastores e obreiros, à direita aqui, qualquer necessidade física, ou enfermidade, e à esquerda, qualquer outra necessidade, que não seja, enfermidade, à esquerda, nós estaremos orando por vocês, pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, por essa palavra bendita, que esta é a vitória, que vence o mundo, a nossa fé, Senhor, nós queremos crescer, dia a dia, na nossa fé, e na nossa confiança, no Senhor, Senhor, nós cremos em Ti, nós cremos que o Senhor, está conosco, que todas as coisas, todas as coisas, cooperam, para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, conforme o Teu propósito, Senhor, e nós somos do Teu reino, nós somos Teus filhos, nós temos um chamado, nós cremos no propósito de Deus, para a nossa vida, e o mal, não triunfará, sobre o propósito de Deus, para as nossas vidas, declaramos, que o bem vencerá, no final de todas as coisas, é isso que diz a Tua Palavra, dá-nos a Deus, uma lente celestial, com relação a vida, possamos ver a vida, na perspectiva de Deus, na perspectiva da fé, na perspectiva daqueles, que realmente, mergulham e vivem, no Reino de Jesus Cristo, Senhor, dá-nos uma fé vigorosa, pujante a Deus, poderosa no Senhor, porque se cremos, veremos a Glória de Deus, na nossa vida, Senhor, manifesta a Tua Glória, a Tua Graça, sobre cada vida, sobre cada pessoa, que aqui está, sobre aqueles, que nos ouvirem, pela internet, ó Deus, sejam agraciados, e abençoados, pelo Senhor, toca a eles, ó Deus, manifesta a Tua Glória, envia os Teus anjos, ó Deus, operando milagres, e maravilhas, para que o nome, do Teu Filho, Cristo Jesus, seja exaltado, sobre tudo, e sobre todos, Senhor, honra a fé deles, coloca a confiança, ó Deus, que eles coloquem, a confiança, no Senhor, e recebam, ó Deus, de maneira honrosa, uma resposta, a essa fé, que eles colocaram em Ti, Pai, abençoa os Teus filhos, é o que nós Te pedimos, de todo o coração, dá-nos um coração, cheio de fé, e uma vida, vitoriosa, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a honra e glória, do Teu nome, em o nome de Jesus, amém, e amém. amém, meu irmão, então nós vamos estar aqui, orando pelas pessoas, à direita, qualquer enfermidade física, e à esquerda, qualquer necessidade,